E aí pessoal, Lohane aqui, bora continuar na nossa gameplay de Half-Life 2 VR Mode. A gente parou, né, depois que a gente deixou aquele sozeazinho ali, que ele ficou brigando com os bichos. E, como diz o Eron, eu e meus kits patch de estimação, é, vou levar ele comigo agora, rapaz, é a sé... Perdi meu kit, perdi meu kit, vocês viram isso, gente? Que paia, nossa, que paia, não creio, ah, tá de cara, ele atravessou a parede, esse cor é bom mesmo, hein? Gente, não esquece desse lado, compartilha com os aviões e se inscreve no canal. Nossa, falei tudo embolado, mas vocês entenderam, gente, é isso. Então, bora lá continuar. Oh, nossa. É, como que eu vou descer esse negócio, hein, rapaz? Eu acho que se eu pular, eu morro. Eu já vou pular, eu vou jogar o cura, e aí eu caio em cima do cura. Como que eu vou descer isso, meus deus? Não é possível que eu vou ter que descer nas barreirinhas ali. Não, não é possível. Eu desço ali. Aí eu desço ali. Caramba, véi. Sérião. Sérião, o que eu vou ter que fazer? Ai, eu não vou conseguir fazer isso, não, gente. Meu cura? O cura chegou lá embaixo? Não sei pra onde que ele foi, não. Esse cura tá bugando. Gente, é isso mesmo? Eu vou ter que vir aqui pelas beiradas. Gente, não vai dar bom isso, não. Nossa Senhora, eu tô vendo que eu vou cair. Nossa Senhora. Ai. Ai, meu Deus. Eu e meu pé de patinhas e minha serra. Ai, meu Deus. É assim mesmo? Ai. Ai. Ai, querida. Ai, eu odeio o jogo de plataforma. Não gosto. Por que que tá abrindo esse buraco? Antes eu tinha pelo menos a parede pra encostar. Mano. Nossa, mas eu não vou cair ali certo, é nunca. Ai. Ah, que bom. Por que que eu não joguei aquilo ali antes, né? Eu não tinha visto esse monte de bichinho. Que bom. Que bom. Tá tudo me esperando. Ai. Tudo bem que eu tenho cura. Não, tem um monte de cura ali, eu acho, né? Mano, mas tem muito bicho, hein? Eu devia ter jogado a cagar. Ai. Eu devia ter jogado, vai. Aquele negócio, o barril. Nossa. Mas é um monte mesmo. Ai. Ai, que eu caí. Os bichos estão ficando doidos. Eles já sacaram que eu tô aqui. Que isso? O raiozinho? Cadê a minha serra? Mano, eu perdi a minha serra. A menina tava tão confiante. Ah, a minha serra tá ali embaixo. Mano, esse turno não vai dar bom, não. Vou falar pra você, viu? Não vai dar bom. Mas tem bicho demais, velho. Mas tem bicho demais. É, mas também tem muito galão de gasolina, né? Então vamos, né? Quer coragem? Nossa, mas é muito. Que isso, gente? Tem tanta coragem assim, não. Ha. Toma. Venham. Não, não fez nada. Gastou uma granada à toa. Ei. Eita, já me viu. Tá. Eu vou pegar e vou jogar tudo lá embaixo. Dois tá bom, né? Dois tá bom. Dois escuro. Tem três lá embaixo. Tá bom. Eu diria que está bom. Caramba. Que monte de bicho, velho. Ei. Me viu. Vai pular, fi? Pula aí. Nossa. Começou, né? Eu vou tacar isso onde? Venha. Quer pular, não? Ai, é cada coisa que eu me envolvo. Venha. Olha só. A outra ali tá doida? Não pulando em mim, não. É. Ai. Pulou com fogo e tudo. Você é doido, rapaz? Olha. Tá tentando pular ainda. Credo. Eu acho que tem mais bicho. Tem que valer a pena, né, gente? Ai. Cai. Nossa. Mas é burra, mano. Tô com muito damage. Não tô com pouco damage. Cadê meus cúlios? Cadê meus cúlios? Onde que eu caí, meu irmão? Eu esqueci. Onde que eu caí? Não é possível. Coim. Ai. 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 Sai bola, caramba. Eu vou morrer. Cadê meus cúlios? Eu tinha jogado cúlios aqui embaixo, gente. Achei. Nossa. Peguei tudo. Ai. Como é que bichinho, mano? Como é que os bichinhos... Eu acho que eu devia ter subido ali, né, véi? Nossa. Eu devia ter subido ali. Morreu também. Acabou? Acabou? É isso? Eu que mando aqui, então? Ha. Ha, 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 ha. Ture 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 ture. Weee! Oh, noose. Ture 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 ture. Ture ture ture. Ture ture ture. Ai. Que... Da onde veio isso? Ai. Ai. Mas que... Ai. Mano. Ai. Nossa. Ai. Ai. Sai pra lá. Como que eu consigo me explodir, mano? Alguém me explica? Como que eu faço essas... Proezas? Agora eu não consigo... Ai. 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 Ai, menino. Ai. Ai. Ah, não. Tô vendo que é daqueles lugares que não para de spawnar a bicha. De novo. Não é? Não é? Uh. Ai. Sai pra lá. Ai. Não vai pra lá, não. Não vai. Não vai. Ai. 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 Sai. Nossa. Ah, não, véi. De novo é aquele lugar que eu spawno a bicho. De novo. De novo. Morri. Ótimo. Precisava morrer mesmo porque eu precisava renascer ali em cima. Oh, os bichos ainda vêm me batendo. Que isso, gente. Calma. Calma. Beleza. Então, seguinte. Eu preciso ir ali primeiro. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou tacar todos os cura aqui, ó. Foda-se. Foda-se. Vou colocar tudo ali embaixo. Aí. Em vez disso, eu vou ali primeiro, ó. Ui. Aí, ó. Tinha deixado isso pra trás, gente, ó. Cadica. Vem aqui primeiro. Aí. Eu tenho que ir embora. Por onde? Por onde que eu vou embora? Os bichos não param de spawnar. É igual a que as lá do episódio passado. É uns safadinhos. Não tem alavanca, né? Beleza. Então, aqui era só isso mesmo. Ó. Daqui dá pra pegar, hein? Eu acho que eu tenho que ir por ali, ó. Ali, ó. Que aí eu tenho que pular pro outro lado. Certo? Certo. Vê-mos. 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 Boa. Eita. Tá, ó. Você fica esperto comigo, hein? Ah, que ele vai querer pular em mim, velho. Ah, porque às vezes dá pra dar raizinho, às vezes não dá. Não entendo. Beleza, gente. Eu tenho que ir pra lá. Então, vou ter que subir naquela passarela. Ai. Safada. Ui. Ui. Ah, eu só queria ter o pé de cabra na outra mão. Ai. Ah, minha serra. Tava esquecendo a minha serra. Ai. Domei. Parece que é um safado. Beleza. Eu tenho que ir ali. Ai. Sai pra lá, ô bicho. Eu vou pegar. Aí, ó. Ui. Sai pra lá. Ai, meu Deus. Vocês não param de vir, não. Mas isso aí é um chato. Ha, ha, ha. Ha. Ai. Para com isso, sua desgracinha. Não dá. É muito pequenininho. Uh. Olé. Falou. 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 Ai. Uh. 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 Conseguiu pular aqui? Olha que safado. Hum. Já foi meu shield, uai. Cadê? Cadê mais? Eu vou pular no meu cura. Eu vou pular curando e queimando ao mesmo tempo. Acho que a queza ali esqueceu da minha existência. É bom. Isso é bom. Isso é bom. Porque esses bichos não param de sepular, gente. Vocês estão entendendo? Acabou? Beleza. Será que eu vou por aqui? Eu posso fazer assim, ó. E por cima levando um cura. Não é não? Ha. Ó. Aí sim, gente. Aí sim. Olha só. Cadê minha serra? Ah. Eu vou ter que perder. Eu vou ter que ir por baixo. Que paia. Achei que ia dar pra eu... Até que dá. Aí, ó. Não. Tamo protegido. Tamo em cima. Segundo andar. High ground. Serrinha. Uma pilha de cura. É isso aí, galera. Tá ótimo. E agora eu vou ter que descer, né? Ah. Queimei minha bunda no fogo. Tchuriruri, tchuriruri. Não é possível. Não é possível. Não é possível que eu vou ter que andar ali. Vai. Minha serra vai pro meio que eu, né? Ah, não, gente. Cês têm que parar com isso, hein? Sério. Por que que cês faz isso? Por que que cês faz isso? Eu vou cair. Eu vou cair. Ai. Nossa senhora. Ah. Não. 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 Mano, eu vou morrer agora. Ai. É o lingudo. Ué, o lingudo vai me levar mesmo? Ah, então tá. Não. Achei que ele ia me levar, véi. Ia dar pra pular. Não deu. Ai. Ai, passa. Passa. É, eu vou morrer, né? Cês viram que eu mandei minha serra pro lado errado, né? Cês viram isso? Eu já fiquei sem serra. Sem meu cura. Não tá boa a coisa. Ah, peraí. O que que temos aqui? Uma hélice. Ah, eu diria que é bom. Ei. Ai, ai. Ai, ai. Ai. Por que que eu fui ligar isso mesmo? Alguém me explica? Aonde que ela não vai me pegar, hein? Ah, vem aqui. Vem aqui. Cês vão gostar de ver isso aqui. Venha. Vem aqui, gente. Cês vão amar. Ai. Eu sempre acho que esse trem vai passar. E vai me levar. Ei, venham. Nossa. Nossa. Ai, eu vou subir não. Vai esperar. He he. Ai. Ali chega, não é o caminho. Tem que esperar ela ir embora. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ai, travei. Ah, não vai pegar. É, minha gente. Levou. Nossa, que clarão. Nossa. Tô enxergando nada. Lari, 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 lari. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem uns pombos. Pombos, pombo, pombo, pombo. Por que que tá mexendo aqui? Vocês já estavam mexendo, né, gente? Vocês viram, não viram? Nossa, que monte. Que monte. Eu não posso pegar. Ai. Tá. Susto. Tá um monte de magno. Eu não posso pegar. Não quero deixar pra trás. Não quero. Que triste. Que triste. Cura. Você vai precisar, né, moço? Obrigada. Tá vindo. Bicho. Nossa, a magna é boa mesmo, hein? Rapaz. É boa mesmo. É bom. O que é que é aquilo ali na frente? O que é isso? Esse é? É que é esse carinha, velho. Tem alguém atirando ali em cima? Granada é bom, hein? Eu levo granada na mão ou levo um curo? Ó, é o seguinte. Aqui na leva tudo. É isso aí. Tá que explode? Não explode. Ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, paretje met Shiraz. Ai, ai. Ai. Ai, do outro lado também tem Caramba, 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 caramba Não? Ai, vai explodir Não vai dar bom Que isso, gente? Pra onde que eu vou? Oi Oi Nossa Vocês param com isso Ai Eu vou morrer Eu vou morrer, mano Mano, como assim? Eu vou morrer Quedo Ah, morri, né? Ai Tá Como que eu vou lidar com esse cara agora, hein? Não sei o que que eu faço Ai Ai, ai Ah Não dá, mano Ai Ai Bom, aprendi pelo menos a correr dele, né? E as granadas, tudo que eu peguei ficou Como é que uma de granada é essa? Eu tenho que usar esse trem, velho Que isso Vamos ver então, amigo Somar um pouco, hein? Toma uma granada Gostou? Você gostou? Você gostou de ficar tirando os outros? Você achou bom? Você achou bom, né? Tem que ter achado Safado, velho Você é doido 35 de vida, mano? Aí sim, ó 85 Já tá miózinho, mas É Diria que é muito satisfatório Usar uma Magnum, né, gente? Eu diria Mas eu acho que eu vou guardar as balas dela Láááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Tô pegando um monte de coisa... Ah! Queimei minha bunda de novo Pum, pum, pum Nossa, que monte de coisa Que beleza Ai Vou com granada, cadê? Ai Ai Ah, errei Ai Mas Gente Eu fico me abaixando sem querer, velho Ah, eu tenho uma arma nova Eu tenho uma arma nova, eu não tinha visto Ah Tô chão Eu vou pular aqui, né Não tem nada pra pegar mais Tô de novo morta Só fico morto nesse trem Gostei desse trem aqui, vai Gostei Opa Opa É por aqui que eu passo? Não, é por ali Olha pra você ver, gente Toda vez eu tento passar pelo lado mais difícil Ou fazer a coisa mais mirabolante Quando, na verdade, tá só na minha frente Eu só não tô enxergando Mas eu gosto de ir pelo lado mais difícil? Gosto A vida é assim Tem nada aqui Tum, 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 tum Nada Nada Quero saber o motivo desse monte de coisa de gasolina aqui Vai vir bicho pra caramba Sua Ai Que arma que é essa, pra falar Ai Nossa, nem deixou pegar Ai Soca aí Quarenta e seis balas É muito pouco Que arma que é essa, hein? Quando foi que eu peguei esse treco? Quando foi? O que que isso faz? Bom, testa estranho Não sei Nem tinha visto que eu tinha essa arma E por mim, mano? Eu vou só no pé de cabra Quase Deixa eu ver Tá Não Eu vou levar uma gasolina Se eu não me explodir no caminho, né? Ai Ai, vai ser burra Nossa Health Dois Morri É isso Ah, você se vira aí Você se vira aí Ah, será bem? Eu vou tentar isso aqui, vai O que será que isso aqui? O que é isso? Ai O que é isso? Não sei o que eu fiz não Mas eu desperdicei alguma coisa muito boa Né, mas Caramba, vai Hello Vocês têm cura aí? Tô com dois Eita O cara tá morrendo, hein? Depende, amigo Tu tem alguma coisa de cura aí? Porque eu tô necessitada aqui Não tem, né, cara? Tá tempos difíceis, né? Vacas magras Vai, fi Você me chamou Tô indo, hein Eu abro a porta pro senhor E não posso abrir a porta É, tem que bater É, alô, honey Hello É, sou eu Vai, fi O pai da Alex foi capturado Ei Tudo bom? Tudo bom, amigo? Vai ser? Muito bom, prazer Ei Ei 9 Vamos contar, gente 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 15 balas Então, acho que Acho que tá certo Ah, isso é de De Shotgun Não, tá full Isso aqui é de Isso Isso aqui Que monte de arma, né? Eu não sei nem como Recorrega esse troco Chique Tá bom, amigo Calma Nossa, mas não tem um curinho, hein 27, mas também, né? Quem mandou ser trouxa Oi, amigo Tô aqui Vocês repetem de novo Ei, Alex Não tem um curinho Isso é por isso que eu te chamo, Leon Eu esperava que você ainda tenha o carro de scout que a gente deixou com você no ano passado O que o meu pai roubeu com a cana de Tau Sim, boa ideia Espere um minuto Narco? Traz o buggy Põe ele no doco agora Gordon Freeman Vai estar dirigindo Não 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 Gente, eu escutei direito Vai trazer um buggy aqui pra mim poder estar dirigindo Drive Não 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 Me recuso Me recuso Me recuso Me recuso Não Não Eu acabei de descer de um barco Não Ó, você não vai trazer Não vai trazer carro nenhum Não 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 Eu não quero Eu não quero Eu não quero Por quê? Peraí, que porta que eu entrei? Vem em Odessa Olá, Dr. Freeman Os carros estão prontos para você Ah, não 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 Gente, eu vou falar pra vocês Eu tô muito indignada com isso Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Fazer o quê, né? Left Inhand joystick turbo Que é isso? Eu vou também? Ótimo Ah É o Break É o free É, que bom, né? Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi aqui, velho Eu não entendi ali, como que é o negócio? Cês me deu dano, viu? Que vocês não sabem nem pelotar um imã Ai Cês me expulsou do carro? Como que eu vou? Como que eu vou fazer isso, minha dona? Ô dona, como que eu vou fazer isso? Só se for assim não tapa, né? Uou! Vai que eu morri aqui, ó Pode que eu vou, meu Deus do céu 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 Hello Não sei pra onde Aqui não tinha mar, não? Ai Ó, o carro é melhor do que o barco Porque não tem a água Acho que o negócio da água, assim, é complicado É complicado Ó, e o respeito Onde que eu vou, meu Deus do céu? Onde que eu vou, meu Deus do céu? Eita, não é aqui? Eu não sei, dona, eu tô perdida Eu não sei onde que eu tenho que ir Deve ser punk aqui, ó Deve ser punk aqui, ó Ali, ó Ali, ó Parece que é Não é Dead End Eita Não é ali também? Vambora É, né, fia? Ah, deve ser aqui Ah, aqui desce Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó, ali, ó Rampinha Rampinha Uhul Quase, vocês viram, gente? Quase Eu devia ter pegado mais Eu devia ter pegado mais Mais pra trás Tá meio falhando esse carro, né? Opa, ali tem um Um negócio, ó Que monte de cura, gente Opa Quero Por que que eu não posso pegar isso aqui? Oxi Será que eu posso guardar as coisas aqui? Não posso Não posso Que triste Acho que eu vou pra ali, né? Tá tudo tampado, mas Vamos tentar, né? Às vezes Tô sentindo que eu vou morrer? Talvez É aqui mesmo, ó Eita, travou O É, eu não carrinho muito confiável, não Né? Cravou Eita, mano É, não quer andar? Vai andar, meu filho Nem que seja na força do ódio. Vai sim, ó. Tá vendo? Gente, o que que fez com o carro? Que ele não vai. Ai. Diga, onde que eu tô? Oxe, ninguém me deu uma chavinha. Ô, vossa. Com licença. Ai. Ai, me deu uma pituca nas costas, véi. Ah, aqui, ó. Cadê ela? Ai. Mano. Para com isso. Trouxão. Nossa. Não posso pegar mais nada? Não posso. Ai. Bom, então aqui eu consigo subir. Talvez por fora. Eu consigo? Não. Não. Como que eu vou subir ali, hein, rapaz? Como? Tem um bicho rosnando aqui, ó. Ah. Vamos lá, você vai comigo, amigo. Você vai ser uma rampa. Isso. Como que eu vou botar uma rampa aqui, eu não sei, mas... Oxe. Acho que... Acho que não dá, né? Eita, mano. Mas... Como? Como vocês querem que eu faça uma rampa se vocês quebram? Oxe. Ô, senhor. Sai daí. Ai. Tá aqui. Tá, vai dar uma rampa boa, não vai? Será que dá pra fazer o que eu quero? Vocês acham, gente? Vocês acham que vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar muito ruim. Acho que eu tô fazendo errado. Mas eu tô afim de testar se esse time dá certo, véi. Eu acho que não é assim que faz, né, véi? Não é. Mas... A gente tenta. Ai. Achei divertido. Ok. 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 Acho que dá pra subir, não dá? Aí. Tá quase, gente. Tá vendo? A ideia não é ruim, entendeu? Não é ruim. Só que tem que ficar um pouco menos inclinada. Entendeu? Eu quero ir lá pegar o bicho. Acho que dá pra subir, não dá? Nossa. Foi só esbarrar, véi. Não. Quase. Vocês viram isso? Quase que deu. Não, mas nós vai. Nós vai, rapaz. Tô achando que não é assim, véi. Não. Ah, chega. Desisto. Eu quero saber como que eu vou subir aqui em cima. Não. Não. Olha... Não dá, mas eu quero ir. Como que faz? Tem, tem, tem como subir aqui, gente. Alguém me fala que tem como sim subir ali em cima? Vou levar barril. Vou levar barril. Ah, tá vindo mais um bicho. Deixa eu esconder. Quase. Mano, foi quase. Vou pegar agora isso aqui. Vou botar aqui. Vou pegar isso aqui. E vou botar aqui. Não. Não. Não, 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 não. Eu quase subi. Ei, 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 ei. E aí, ei, ei. E aí, ei, ei. E aí, ei, ei. Sabe como que chama isso aqui, gente? Se chama enrolação pra não dirigir o carro. Desisto. Desisto. Ah, desisto. Não dá pra fazer o que eu quero. Não dá. Eu não consigo nem subir. Ah, eu queria subir aqui. Não dá pra fazer o que eu quero. Não dá pra fazer o que eu quero. Gente, eu tô quase subindo nesse trem aqui, hein? Falar pra vocês. Tô quase. Eu vou subir nesse trem. Não. Ah. Ah, deixa. Vai ficar. Queria subir. Mas, né. Me acertou. Olha só. Canseiro, hein. Oi, eu vim dali? Oi, eu vim dali? Não dá pra passar ali, né? Tô perdida. Tô perdida dirigindo. Que horrível. Se bem que acho que tem um negócio ali embaixo, né? Não, mas foi dali que eu vim, não foi? Eu não lembro, gente. Eu não lembro. Foi dali que eu vim, ó. Ai, morri. Morri? Opa, não fica na frente, não. Eu não lembro. E bora, né? Por que tá? Achei que eu tava indo pelo lado certo. Não tava indo pelo lado certo, aparentemente. Bom, galera. Deixa eu descer aqui do carro. Sempre esqueço como que desce. Deixa eu pegar. Já tô com 100. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Eu vou olhar como que passa essa parte do carro. Porque eu não tô nem um pouco afim de ficar dando volta nesse negócio. E não achar caminho. Porque isso aí é horrível. É melhor que o barco? É melhor que o barco. Mas é uma porcaria do mesmo jeito. Nossa, ai, que ódio. Eu achei que finalmente eu tinha acabado com a parte do barco e o carro ia ser só lá pro final. Mas não. Já me meteram o carro no meio do negócio de novo. Ah, não. Eu indignado com esse negócio. É muito ruim. Odeio. Nossa, péssimo. Chega. Odeio. É que, gente. Vou ficando por aqui. A gente continua no próximo episódio. Não esquece desse like ao partir que os amigos se inscrevam no canal. Então, muito obrigada por ter assistido. Tchau. Fui. Nossa, muito tempo que eu não fazia esse fui no final, né? É verdade. Muito tempo. É verdade. Ai, vou sentar nesse banquinho aqui. Porque não tá... Nem o banquinho que é eu, velho. Ah, não. Ah, não. Por que você tiver que meter o carro no meio do negócio, hein? Obrigado.